Há odores estranhos saindo da sua lavadora? O cesto está com um cheiro estranho? Primeiro, verifique se o odor parece estar vindo do cesto. Se este for o caso, você deve executar a função de limpeza do cesto. Primeiro, remova as roupas e itens que estão no cesto da lavadora e feche a porta. Em seguida, abra a gaveta do dispenser de sabão e adicione produto próprio para limpeza de máquina ao compartimento de lavagem manual. Se você estiver usando pastilhas, coloque-as diretamente no cesto. Feche a gaveta do dispenser e ligue a energia. Em seguida, gire o botão do painel de controle para a função limpeza do cesto e pressione o botão iniciar ou pausar para começar. Após o ciclo de limpeza do cesto, use um pano macio para limpar qualquer umidade da vedação e da porta. Em seguida, abra a porta da lavadora e deixe aberta para secar. Certifique-se de que o interior esteja completamente seco antes de usá-lo novamente. A umidade deixada para trás pode causar a formação de mau cheiro ou mofo. Se o odor não desaparecer, execute a função limpeza do cesto, uma vez por semana, durante três semanas. Você deve executar regularmente a função limpeza do cesto. Pelo menos uma vez por mês para evitar odores. Os odores são devido ao refluxo de água da mangueira de drenagem. Verifique se a mangueira de drenagem está dobrada ou bloqueada. Se o fluxo de água estiver obstruído, pode ocorrer refluxo, o que pode causar odores na lavadora. Simplesmente endireite ou conserte a mangueira de drenagem de água. Odores devido ao acúmulo de sabão no dispenser. Se você suspeitar que o odor está vindo do dispenser de sabão e amaciante, remova e limpe a gaveta do dispenser. Depois de remover a gaveta do dispenser, limpe a parte superior e inferior da tampa do dispenser. Em seguida, limpe a gaveta do dispensador. Confira nosso vídeo sobre como limpar a gaveta do dispenser, para obter um guia passo a passo. Aconselhamos limpar a gaveta do dispenser, para evitar o acúmulo, uma ou duas vezes por mês. Obrigado por usar as lavadoras LG.